Fala pessoal, Fer, Mosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou jogando uma partida ranqueada, como vocês sempre me pedem. Fer, joga ranqueada! E dessa vez eu vim... Deixa eu abaixar um pouquinho o som, pra não ficar muito alto. E dessa vez eu vim por vocês que estão jogando essa ranqueada no meio da tarde, sozinha. Ai meu Deus. Eu geralmente não gosto, eu prefiro jogar ranqueada à noite, com algum duo de preferência. Mas vocês me pedem, né? O que vocês não me pedem que eu não faça? Estou aqui jogando a ranqueada. Eu não era a minha intenção vim, der suporte, mas eu fui last pick. Geralmente é suporte, mas não tenho problema nenhum com isso. Eu cheguei num ponto em que eu me sinto segura de jogar qualquer lane. E isso é importante quando você joga ranqueada, porque nem sempre sobra a lane que você gosta. É, bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, sobrou suporte, então tá tudo bem. Sobrou CD carry, mid, top, joy, até jungle. Ultimamente eu tô... Oh, fuck, que susto. Pronto, ok. Não tem mais trepe aqui. Minha inocência foi minha rua. Tropas liberadas. Vou colocar o Lord aqui. Renasci da sob o luar. Ah, nossa, eu fiquei sem falar. Desculpa, gente. É normal, quando eu jogo ranked, é normal ficar sem falar. Só que vocês entendam que eu tô me concentrando no jogo. Mas vamos lá, então. Eu nem lembro o que eu tava falando. Tava falando que eu consigo em qualquer lane, né? Então é isso aí. É claro que suporte, mid, eu sou mais forte, né? Que faz muito tempo que eu realmente não jogo uma partida séria de AD Carry. Faz, tipo, muito tempo mesmo. Opa, saiu First Blood, yes. Valeu, Zedão. É nóis. Nossa, a Kali já tá no range. A Kali já tá mad. Que isso, mano. A Kali já mandou um, né? É VSF. Eu não vou falar, porque... Tem pessoas novas que assistem os meus vídeos, então eu vou tentar falar menos palavrão. Pra não ser um mau exemplo. Opa, morreu. That's ok. It happens. Ó, ele tá indo lá pro head dele, então tá ok. Dá, ó, né? Pegar um goldzinho aqui, no rarazinho. Tô sem o arde. Tá voltando, já vou por aqui. Deixa eu sentar essa trepe. Entrou aqui. Eu não tenho o que fazer. Não tinha o Lua. Eu tô um level 2, caralho. Não tinha o E. Agora eu tenho o Lua. Bom, tudo bem. Acontece. Eu fiz tudo certinho, Atrici. Ela não podia ter saído. Porque eu acertei a bolha na... Na Caitlyn. Dei exaust na Caitlyn. Só que ela foi levando o hit do... 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 Do trash, aí. Não teve o que fazer. Infelizmente, vou botar a base. Vou morrer logo, Mendes. O negócio em ranking é de você não ficar... Nervoso, né? Desesperado, né? E sair brigando com todo mundo. Oh my God! Tem um Trindomiro ali. Desce, Shivana. Desce, Shivana. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. A Morgana tá muito chata. Eu vi que a Morgana vai... Tem alguma mudança no PBE? Eu vi que não sei se é um nerf, se não é. Eu tenho que ler, eu não tive tempo de ler. O que eu vou fazer com a Morgana? Oh my God. Trindamere não Cuidado com o Trindomiro Ah, meu Deus, esse Zed Seria muito lindo Tá dentro? Nossa, tô tipo na beira da beira Como vocês me pediram, tá, no vídeo passado Eu vou deixar o gameplay inteiro Eu perguntei se vocês preferiam Cortado, né, tipo Editado Ou se vocês preferiam ele inteiro E vocês falam que preferem inteiro Então nós vamos ficar com o gameplay inteiro Agora tem um Trindomiro por aí Livre, leve, solto Livre, leve, solto, vamos ver 62 a 46 Ah, Lessin Colocou o Ward ali Ou a Catelyn colocou o Ward ali Mas é bem provável que o Lessin pule ali Logo menos Eu tô lagando? Não, gente de pinha Opa Eu encontrarei o meu caminho O que é isso? O que é isso? Oh f**k, errei Esse ele sim tá forte Errei o Ard E agora peguei a poção Acabei pegando o Ard Eu não sei se eu devo sair daqui, acho que eu devo Vocês vão tentar dar dive Opa Uuuuuh Não compensa viu Torre por Não compensa mesmo Dá double kill pra uma Tristana por causa de uma torre Enfim, a torre você mata depois Ae, good job Pegamos o Dragôncio Perdeu a torre, mas a Tristana pegou a double kill, pegou o Red Não, mano Não sei se compensa Eu acho que não Depois você voltar lá e mata a torre de novo, sabe Ele não Eeeh Ah, 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 ah Que eu faço agora Um desse Queria pegar uma Pink Ah, trocar o Pronto, dá pra pegar uma Pink Cuidado Tristana Aguenta, mano Aguenta, mano Aguenta, aguenta, aguenta Tô chegando Ah Puta que pariu Tá muito deep isso aí Mano, ali no Mid Só tá dando porradaria Dos caras tão Eu vou ficar aqui com a Tristana Pra te dizer Eu não vou ficar aqui Então a gente vai ficar aqui ainda Mano, tinha dois contra a Kali Ah, tá Nossa, chegou todo mundo Mas a gente tem uma Tristana E eu confio Na minha Nami Que nasci da sob o rumo Pare de se debater Caceta Caceta Good job, good job. Minha missão me chama. 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 Ele parou, ele tava descendo Ele parou pra quebrar o ar Ele parou, ele parou Ah, pensei que não ia, juro que eu pensei Que não ia matar Ah, oh my god Ah, eu já aproveito e farmo ali Oh, ok, ok, good, 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 good Não acredito que ele não matou Boa, caralho Guarda, guarda Bom, acho que tá indo ok Acho que tá ok, não sei Não sei se tá ok, tô com medo desse Trinamer O senhor tá forte, mas ele é meio ousado Ousadinho Mas vamos lá Quanto tá? Tristana tá... 7 e 6 Akali da Akali 5 e 6 Kation 4 Caralho Boa, boa, boa Vai, leva Deixa o Trinamer Ai, torre Ai, torre, caralho Não, Tristana Não Oh my god Oh my god Não, ela tá tristana meio louca Tô tristana meio louca Que tá no barão Eu já Sei lá Eu vou fazer um Um treco desse Ah, tem que terminar o meu negocinho também Ai, vai ajudar muito Eu devia ter terminado isso antes Será que? Ih Eu prefiro terminar isso antes Pra me dar cu da reduction Tô com o cu da muito alto Ai, eu tinha cadinho Eu esqueço, gente De usar Eu esqueço Uai Eu esqueço Tudo bem que eu acho que não ia adiantar Eu acho Será que ia adiantar? Ai, eu sempre esqueço De usar esses ativos Esses itens ativos Puta Ae, boa, boa, boa Yay Ui Deixa eu atrever aqui Eita, como eu tô levando dano Tá tudo Tá louco assim, um barão Ai, desculpa Essa lição dele Apenas parece tão Adivirante Lol Apagado Apagado Deletete Esse jogo está sendo muito agradável Estou muito feliz com ele Não é um jogo que ele tá conversando Ninguém tá se xingando Alguns fazem umas cagadas Mas ninguém Não vai falar nada Põe outro ward ali Ui 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 Ah, eu não consigo. Não, tem um... Não! Oh my God. Não tem o que fazer. Ai, ai, ai. É, eu tava longe agora pra zoa Kadinga. Ela não tava nem perto de onde ela tava. Tudo bem. Se ela parar um pouquinho, se ela tá... Acho que dá. Tem que ir a... Olha lá, ó. Mano, a menina era da Chase. Tem alguém ali perto. Oh my God, já tem medo. Ah, flechou. Não, não, não. Não, não, não. Não, ok, ok. Não, não, não. Não, não, não. Boa, 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 boa. Minha missão, me chama. Pare de se debater. Não, não, eu tava chegando. Meu Deus. Meu Deus. Ah Tch Ah Tch Eu também usei no Trash, então... Ok, eu usei a pessoa errada. Não tinha muito o que fazer. Eu esqueço de usar esse item ativo. Vocês vão falar, ah, eu esqueci de usar... Isso, isso, isso. Eu esqueço de usar essa Rainha Gélida, eu vou esquecer de usar o Cadinho. Mas, assim, tá aqui. Uma hora eu vou esquecer. Nossa, tinha uma calha ali no nosso head, provavelmente. Vem pra cá! Boa! Ui, ui! Vem pra cá! Cadê a... a... a bichinha? Aê! Aê, time! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 time! Puta, acho que dá, mano. Agora fodeu. É, aquele vim no meio de quatro também. Iui, ui, 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 ui. É nóis, time. Agora eu fecho a pedrinha da visão. É, eu vou fechar a pedrinha da visão primeiro, depois eu fecho. Ai, não. Ai, eu vou fechar. Ai, se tem gold, a gente fecha, né? Tô aqui com uma pink que tá de estimação. Eu tenho arts de estimação, isso acontece também. Não, 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 não! Vai, vai, ulta, ulta, ulta! Uh, quase. Vamos gastar umas... Vamos gastar aqui umas pink, né? Se não, o pessoal fala, uh, virada, põe o arde! E aí, vem, vem, vem! Então, e aqui? Parece que eu vou... Olha! Jarvoncio. A Chivana volta. Jarvon voltou. Ui, nem precisou. Meu Deus! A torre! É, aí não tem como. Minha, pode ser delicadinho. Tudo bem. Minha, não tem como. Nossa, não consegui fugir. Uou, opa! Yeeey! Go! Minions! Agora eu fecho. Tudo bem, é só suporte Opa, deixa eu pegar minha botinha mais rapidinho aqui Pronto Nham Nham Minha missão me chama O inibidor e o inimigo ressurgirá em breve Podendo fazer barãos e ossos Nossa, essa calha, mano Eu nado sozinha Fiquei quebrando arte Agora eu usei, galera Usei as coisas Eu usei tudo Eu dei exalti no cara Deicadinho nela E ainda tenho ganho a gele Ok, tudo bem Sou suporte, né? Suporte assim mesmo Às vezes a gente não leva crédito Eu não faço crédito GG Ae, pessoal Ganhei o Ranked Eu tinha que jogar Ranked Senão eu ia cair Porque eu tava inativo já E aí Eu que destruí Pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa como eu falei Se eu não falei muito Que eu fico concentrada no jogo Mas vocês pediam Um gameplay ranqueado E tá aqui Um gameplay ranqueado Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Like favorito Se você for novo Se inscreva no canal E confira meus outros vídeos Então é isso, pessoal Um beijo E até a próxima Tchau Tchau